Olha, Pim, pacote pra cidades históricas. O preço tá ótimo. Vamos levar. E agora, amor? Fazemos um cruzeiro ou vamos pra uma cachoeira? Os dois. Esse pacote tá em promoção. Ah, compra? Pai, deixa a gente levar esse de praia também? Uhum. Guto! Venha para o sexto Salão do Turismo. Arte, cultura, gastronomia e pacotes de viagens por todo o Brasil por um preço que você nunca viu. Ministério do Turismo. Governo Federal. Governo Federal.